Minha nossa! Goleiro entra na mira do Santa Cruz. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olha que hoje temos novidades na área. O nosso técnico mal chegou e já está fazendo suas intervenções. Quer saber desta notícia? Então fica até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe aquele like maneiro que só a família do Santa Cruz News sabe fazer. Então, cientes das informações, bora para o vídeo coral. Pessoal, após a confirmação de Ranieri Ribeiro no Santa Cruz, as especulações de possíveis reforços já começaram. Um nome, inclusive, está sendo analisado pela Cúpula Coral, segundo apurou o Esportes DP. Trata-se do goleiro Mauro Iguatu, de 34 anos, que trabalhou com Ranieri nos tempos de Campinense e tem fama de pegador de pênaltis. No currículo, Mauro tem uma série de conquistas com a camisa da Raposa. Foram, ao todo, dois títulos paraibanos, um vice-campeonato brasileiro da Série D e um acesso para a Série C, num total de 59 partidas disputadas. Mauro Iguatu chegou ao Campinense em maio de 2021. Em 2019, o goleiro defendeu e teve uma passagem marcante pelo rival, 13. O goleiro venceu a desconfiança do torcedor rubro-negro e, de imediato, assumiu a titularidade. Ainda pelo ano passado, foi um dos ícones da conquista do estadual e da caminhada rumo à terceirona. Em 2022, Mauro seguiu na Raposa e manteve a boa fase. O time fez uma grande campanha no Campeonato Paraibano e conquistou o bicampeonato, dessa vez de forma invicta. Mauro Iguatu foi decisivo em algumas decisões de pênaltis defendendo cobranças e também mostrou que era bom para balançar as redes. Ao todo, tem dois gols marcados, ambos em penalidades. A decisão de deixar o Campinense pegou a todos de surpresa. Isso porque boa parte da torcida considerava Iguatu como ídolo. Na época, o arqueiro disse que fez o que seu coração mandou. Desde então, está sem clube. Então vamos acompanhando o desenrolar desta investida. Espero que tenham gostado do vídeo. Te espero na próxima. Fui!